E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Play on Play. Estamos aqui agora no Red Dead Redemption 2, trazer os nossos desafios diários. Galera novata, vamos ver o que veio para hoje nos desafios diários. Lembrando que a forma mais fácil de você ganhar dinheiro de fato é conseguindo ouro, que com ouro você compra os seus ofícios e os seus ofícios vão te gerar dinheiro de fato. Vamos subir aqui setinha para o lado dos desafios diários. Geral, brigas internas de bando concluída. Essa aqui você tem que pegar pelo menos um membro do seu bando e algum amigo para você fazer essa briga interna para contar o desafio para você. Cantarelo escolhidos. Cantarelo para quem não sabe é uma planta. Essa planta você vai encontrar na nossa playlist de plantas que vai estar na descrição do nosso vídeo. É só você bater no link aí que você cai direto aí nos cantarelo. Eita nóis, cantarelo no sabadão, não vai ter que cantar para plantar? Ah moleque, carne de peixe macio preparada. O peixe macio você tem que fazer ele com menta, tomilho ou orégano, tá? Caso você faça somente ele, não vai contar no seu desafio. Lembrando também que você fala, ah Play, eu não sei onde tem menta, tomilho ou orégano. Nós temos a nossa playlist aí de menta, tomilho e orégano para você procurar. Mas eu vou deixar para você a playlist de menta que é a mais fácil, que está logo aqui no Lago dos Patos. Caso você precisar de pegar menta, você já vai na playlist aí que está na descrição do vídeo e já pega essa menta para você fazer essa carne de peixe. Gambá saruês da Virgínia. O gambazinho também está na playlist de animais. Vou deixar na descrição do vídeo para você a playlist aí do gambá saruês da Virgínia. Jogadores mortos com um tiro na cabeça em eventos 3. Temos que entrar em algum evento aí e matar com um tiro na cabeça. Perus depenados 3. Eita nóis, hoje é dia de matar o peru, hein? O peru, eu já ensinei para vocês como é que faz peru. O peru, primeiramente, é o seguinte. Você faz o biqui, aí você vai e faz... Ah, moleque, aqui é play on the play, pô. Lembrando que estamos ao vivo na Twitch todos os dias, a partir das 9 da manhã até as 16h30 da tarde. Eita nóis, hein? É muita hora, velho. Sete horas de live todos os dias. Nós vamos tancar aí para vocês, para tirar suas dúvidas, para jogar junto e tudo mais, né? Corre para a Twitch, nosso Twitch está aí na descrição do vídeo. Bate ela aí, já segue nós lá que ativa o sininho de notificação. Quando a gente entrar aí ao vivo, você já vai ser notificado. Vegetais frescos consumidos. Esse aqui você tem que comer aí cinco vegetais para estar contando. O vegetal, eu acho que você comendo, acho que aqui é meio bugado. Você comendo maçã e pera, já conta como vegetal, em vez de contar como fruta, viu? Essa aqui é meio fresca mesmo. Tem que comer maçã e pera para contar como vegetal, sendo que o trem é fruta, né não? Essa Rockstar, eu vou te falar, viu? É bugs do bugs. Vamos aqui para o caçador de recompensa, para os de ofício. Lembrando que os de ofício, ele altera devido ao seu nível, tá? Nós já estamos aí em nível 30, nós já estamos aí acima de nível 20 nos ofícios. Então, para quem estiver no nível 20, é igual para todo mundo. Para quem estiver abaixo, provavelmente você tem um ou dois aí diferentes, né? Aí você vai, caso você tenha dúvida, pode escrever aí na descrição do vídeo aí, qual a sua dúvida que nós tiramos. Ou entra lá no Twitch que você assistiu no vídeo aí na parte mais cedo, entre as 9 da manhã até as 16h30, estamos ao vivo. Só colar lá, que não a gente esclarece. Alvos procurados e minados com bolhadeira, 2. Caça e recompensa concluídas em uma hora em tempo real, 2. Procurados e laçados a cavalo, 3. Vamos aqui para a Mercador. Carcaças doadas em até 10 minutos, 20. Carcaças perfeitas doadas ao Clip, 6. Essa aqui eu tenho uma estratégia para você que está com dificuldade de carcaça perfeita. Vai lá para Lagras. Pega a minha coletação aí de sapo, sapo boi. Vai lá pegar os boizinhos lá em Lagras. Você pega flecha pequena e mata eles, os 3 estrelas. E conta como carcaças perfeitas doadas ao Clip. Eu sempre coleciono sapo, esquilo, esquilo aqui atrás de esmeralde aqui. Tem muito esquilo também. É bem legal para você estar juntando dessa forma. Dolpeller, carcaça de predador letal, 3. Essa aqui eu sempre falo para a galera, mata o lobo, põe na carroça que conta. Mas semana passada o lobo bugou, não contou. Não sei qual o motivo, mas não contou. Entrou alguém aí, não conheço. Dolpeller, carcaça de predador letal, 3. Vamos para colecionador. Itens colecionáveis encontrados com DT Corpo de Metal, 2. Joias perdidas encontradas, 3. Ovos de pássaros encontrados, 5. Esse aqui eu tenho uma dica para você que joga na parte da manhã. 10h50, chega o evento, está achado e não é roubado. Geralmente eu faço todos esses desafios nesse evento. Lembrando que o ovo de pássaro é só você ir atrás de ovo de pato. Que você já pega os 5 de uma vez aí e já conta para você. Nesse evento o detector dá para fazer. E joias perdidas provavelmente a gente já faz o próprio evento de achado e não é roubado. Depois se nós caça o ovo de pato na sessão, vamos atrás do ovo de pato que já pega os 5 de uma vez. Vamos para o Monshine? Bebeu o Monshine forte. Bebeu o próprio Monshine forte uma vez. Esse aqui às vezes é bugado. Você vai lá e bebe e fala, nossa não contou o play. O que eu faço? Muda de sessão que aí conta, entendeu? Porque aí vai estar bugado. Aí você vai para outra sessão. Aí você vai lá e bebe e aí vai contar. Às vezes conta direto, às vezes não conta. Aí você fala, não, mas eu estou para o Monshine forte, não está contando. É só trocar de sessão. Aí você bebe de novo e vê se conta geralmente funciona, tá? Caso não funcionar, troca de novo. E pode ser que a outra sessão que você entrou esteja bugada ainda. Aí já conta para você. Dançou no bar de Monshine por dois minutos. Dois, é, dois. Dançou por dois minutos, dois. Missão de história de Monshine concluída, duas. Vamos para o naturalista. Amostra de animais lendários coletados, dois. Animais lendários fotografados, um. Criou com o Monshine um acampamento na natureza sete vezes. Desafio dia de ofício, zero de nove. Desafio dia gerais, zero de sete. E vamos embora para os desafios lá na Twitch, agora ao vivo. A partir das nove da manhã, estamos ao vivo lá, até as dezesseis e trinta. Lembrando aqui que a partir de sete dias, no oitavo dia, você ganha aí 0,15 barra de ouro. No décimo quarto dia, a partir do décimo quinto, você passa a ganhar 0,2. No vinte e um dias, a partir do vinte e dois, você começa a ganhar 0,25. E no vinte e oito dias, você ganha um mapa de tesouro e cem dólares. Lembrando que se você falhar um dia, zera de novo. Começa do zero, começa do um, depois vai dois. Não pode deixar de fazer pelo menos um desafio aí, todos os dias. Os desafios de hoje é esse, espero que tenham gostado. Ótimo sábado a todos aí. Hoje é sábado adão, dia de comer pastel na feira. Hoje é dia de feira, velho. Agora lá na terra do gordão é dia de domingo. Amanhã ele está chegando aí, batendo aquele pastelzão na feira, velho. Eita nóis, hein? Obrigado a todos, ótimo dia. Play, one, play. Tamo junto sempre. Valeu!